Olá, meu nome é Arthur Sampaio, me marco como homem trans, branco, sou integrante da Comissão de Direitos Humanos do CRP, e o CRP é número 17, barra 3737. Quais questões são envolvidas em ser um homem trans negro? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e nesses mesmos índices encontramos que as pessoas mais assassinadas e mais suicidadas são pessoas trans negras. Um estudo do início deste ano, 2020, nos mostra que cerca de 72% das pessoas trans que têm ideação suicida são negras e pardas, e esses dados não são aleatórios. Leonardo Pessin, homem negro, trans e ativista, em uma reflexão sobre a vivência da transmasculinidade e negritude, nos traz que ocupar um corpo de um homem negro e transexual é sair da condição de corpo objeto para corpo ameaça, mas também para a condição da imposição de uma masculinidade cis e hegemônica, a qual não parece ser imposta para homens trans brancos. Quando falamos de um corpo que habita ao mesmo tempo uma transmasculinidade e uma negritude, precisamos entender a dimensão interseccional dessa vivência, não como uma soma de opressões, mas como um vivenciar da negritude que é diferente da vivência de um homem cisgênero, e um vivenciar da transgeneridade que é diferente da vivência de homens trans brancos, como eu. É preciso que pensemos os efeitos do racismo sobre os corpos e sobre as produções e subjetividades de homens trans. Legenda Adriana Zanotto